Música Lição 13 Professor, tudo bem? Graças a Deus estamos mais uma vez aqui e estamos nos preparando para a próxima aula. Você se preparou, leu, estudou, pesquisou, foi aos comentários bíblicos, procurou aquelas palavras que parecem difíceis, às vezes complicadas? Eu espero que sim. Não deixe de ter ao seu lado um bom dicionário da língua portuguesa sempre que aparecer um termo difícil, um vocábulo complicado. Vá ao dicionário e depois leve essas definições aos seus alunos porque eles precisam crescer não somente na graça, mas no conhecimento também. E nós, professores, temos por missão fazer com que os nossos alunos cresçam. Ah, e por falar nisso aí, em suas aulas, procure falar um bom português. Eu não quero dizer com isso que você deva usar palavras rebuscadas, difíceis. Não é isso. Porque o tom da nossa palestra, da nossa aula, tem de ser formal e culto, porém simples. A nossa linguagem tem de ser de tal maneira que todos entendam e vivam e assimilem a lição. A lição do próximo domingo tem como título O sacrifício que agrada a Deus. Nesta lição, precisamos frisar dois pontos bastante importantes. O primeiro, as circunstâncias em que o apóstolo Paulo escreveu a epístola aos filipenses. Onde estava Paulo? Preso em Roma, sofrendo muitas limitações. No entanto, a palavra de Deus não estava presa. O evangelho não sofria limitação alguma porque, embora encarcerado, o apóstolo Paulo estava, por intermédio dos seus escritos, pastoreando, consolando, exortando e edificando a igreja de Cristo. Então fale sobre as circunstâncias nas quais o apóstolo Paulo escreveu esta epístola. Se possível, descreva uma prisão romana, o cárcere, a cela, os guardas e, às vezes, os castigos que eram impostos aos presidiários ou prisioneiros. E o interessante é que nesta lição nós podemos fazer uma aplicação missionária. assim como o apóstolo Paulo estava preso em Roma, sofrendo todas as dificuldades e prestes para ser executado, neste momento, há muitos missionários também sofrendo as mesmas limitações e passando pelas mesmas provações. Você sabia disso? Então, nós podemos aproveitar a lição de hoje para frisar este importante ponto. São vidas preciosas que estão sendo oferecidas neste momento para que o Evangelho cresça, expanda-se, para que milhões de almas se convertam. E nós, no mundo ocidental, não podemos ficar indiferentes. Então, leve os seus alunos a se interessar pela obra missionária. Todos eles, em conjunto, precisam ter a obra missionária em seu coração. Sim, veja bem como nós podemos ser práticos em cada lição de escola dominical. Ora, se ficarmos apenas teoricamente descrevendo a cela ou cárcere, essas informações são importantes, conforme já aprezei, não iremos destacar o objetivo desta lição, que é mostrar que os missionários ainda sofrem muitas limitações em nossos dias. Missionários presos nos países árabes, na China, sim, estes homens e mulheres precisam de nossas orações, precisam de nossas intercessões, porque estão sendo oferecidos em sacrifício vivo e agradável a Deus. E é por isso que a igreja não pode ficar indiferente. Frise aos alunos e ao terminar esta aula, convoque os seus alunos para que orem pelos missionários que estão passando por torturas, alguns estão sendo agora executados, oram por eles. Faça com que os seus alunos sejam verdadeiros intercessores missionários. Estamos chegando ao final de mais um trimestre. Que trimestre abençoado! Nós entramos em contato com uma das mais profundas e alegres epístolas de Paulo. Até parece um paradoxo. a alegria ressurgida em meio às dificuldades, tristezas e esse sacrifício. Mas a vida cristã é exatamente assim. No próximo trimestre, querendo Deus, se o Senhor Jesus Cristo não tiver retornado para buscar a sua igreja, estaremos aqui para partilhar com você, professor, as nossas experiências. Eu tenho certeza que Deus haverá de nos abençoar muito, porque quem ensina a justiça, diz Daniel, resplandecerá como os astros eternamente. Que Deus nos abençoe. CPAD, a editora da Escola Dominical.